Salve galera, eu sou o Jean e você está no canal do ManoJumpRGamer. Galera, vamos fazer um glitch de duplicação massiva solo funcionando? Bora lá então galera! Mas primeiro eu vou pedir que vocês dêem aquela ajuda no like, dê like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações de quando estiver novo aqui no canal. Faça um comentário dizendo aí o que você tem achado dos meus conteúdos e compartilhe com seus amigos, assim você estará me ajudando a ter um alcance maior aqui no YouTube e ficarei motivado a trazer cada vez mais conteúdos para vocês, fechou? Bom galera, abrindo aqui o celular, vamos para os nossos pré-requisitos. Vou abrir o celular aqui. Primeiramente galera, vindo aqui em Maze Bank, você vai precisar possuir uma oficina de TANI. Não precisa ser uma específica, pode ser qualquer uma. Ainda no Maze Bank você vai precisar possuir um bunker, igualmente na oficina de TANI, você não precisa ter um bunker específico, pode ser qualquer bunker. E por fim galera, você vai precisar possuir o veículo que você vai passar a tunagem, exatamente, você vai passar a tunagem de um veículo que você tem aí, que você tem uma tunagem que vale algum dinheiro, para um veículo de cliente. E o que consiste aqui na lógica desse método? Você vai comprar o veículo de cliente que seja no máximo 120 mil. Não pode passar desse valor, porque você vai revendê-lo num valor bem maior. Ó, esse daqui é 530 e pouco, não vale a pena. Esse aqui é 120 mil, esse vale a pena. Beleza galera, vamos lá. Então vamos fazer a primeira parte aí, que você vai passar a tunagem. Primeiramente, você vai ter que ir no seu bunker. É só você ir, entrar no bunker e sair. Se você quiser deixar sua restauração já no bunker, para você já fazer isso direto, sem precisar ficar indo, pode deixar. Eu vou ir até o meu bunker, eu realizando o teleporte. Pronto galera, já cheguei no meu bunker, realizando o teleporte. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair dele, você só tem que entrar e sair. Ou se você quiser deixar sua restauração já no bunker, para você já começar direto, também pode. Beleza? Você vai entrar nele e sair, e vai voltar para a sua oficina de Tani. Se você tiver testado a restauração já no bunker, é só você ir direto na sua oficina de Tani. Fechou? Bom galera, aqui cheguei na minha oficina de Tani, agora vou fazer a segunda parte. Vou entrar no veículo que eu vou doar a tunagem, e vou dar certo para a direita, para ir até a oficina, aqui da oficina de Tani. Beleza, chegando na oficina é só apertar a bolinha e sair. Você não precisa fazer modificação nenhuma nele. Pronto, apertei a bolinha, cliquei em sair. Beleza. Agora o que eu vou fazer galera? Vou passar a tunagem, para aquele veículo do cliente, que custa R$120 mil. Vou chegar até na frente dele, quando aparecer a setinha para a direita, para fazer as modificações. Aqui eu não faço modificação não, aqui eu vou só pedir, ligar o telefone aqui, e chamar o serviço aqui. No caso, o serviço do Geralt. Vou ligar para o Geralt e pedir o serviço dele. Procurando aqui, beleza. É só ligar para ele, solicitar serviço. Solicitei o serviço, vou esperar o serviço chegar. Só mais um minuto. Assim que o serviço chegar galera, agora chegou aqui, vou abrir o celular de novo. Vou aqui, a lista de serviço. Vou escolher o serviço dele. Aqui, o primeiro aqui do topo. E vou clicar para entrar no serviço. Beleza. Chegando aqui no lobby, é só apertar a bolinha e sair, ficar dando certo para a direita, direto. Na hora que apertar a bolinha, certo, 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 certo para a direita. Beleza. Já passei a tunagem para o veículo do cliente. Olha só que legal. Agora galera, aqui vem a negociação. Você vai comprar esse veículo, vai pagar 120 mil por esse veículo e vai revendê-lo pelo dobro do preço. Olha só que bacana. E galera, se você não tiver, se você não tiver oficina de Tani, você pode fazer na oficina do seu amigo. Peça para ele passar a tunagem do veículo para o veículo do cliente e você entra na oficina dele e compra o veículo e revende. Olha só que bacana. Agora galera, o que eu vou fazer? Eu vou até lá fora, vou chamar o veículo que eu acabei de comprar, coloquei numa garagem já, e vou vendê-los para vocês verem o valor que ele vai pegar. Beleza? Já estou do lado de fora, ele já foi entregue na oficina. Aliás, já foi entregue na garagem que eu escolhi para ele ser entregue. E chamei ele aqui pelo celular através do mecânico. Galera, eu peço que vocês desculpem aí se vocês escutarem no fundo o latido de um cachorro. O cachorro do vizinho aqui está latindo bastante. Infelizmente, não pude esperar ele parar de latir para gravar, então vai ficar como se fosse uma cenoplastia mesmo. Beleza? Bom, já estou aqui, vou na minha Los Santos, na Los Santos mais próxima que estiver aqui. Deixa eu só procurar aqui, lembrar qual que é... Essa aqui. Bem pertinho aqui de mim. Vou lá e vou mostrar para vocês o valor que ele vai pegar. Beleza? Bom, galera, aqui eu já entrei na Los Santos. Já vou simular a venda aqui só para mostrar para vocês. Lembrando que eu paguei R$120 mil nesse veículo. E estou vendendo por esse valor aqui, ó. Um pouco mais aí do dobro. R$243.875. Olha só que bacana. E mais uma vez, deixando frisado aí, se você não tiver a oficina de Tani, basta que você entre na oficina de Tani de um amigo, peça para ele fazer esse clite aqui de transferir a tunagem. E você compre e vai enchendo suas garagens e vai vendendo. Galera, esse é o método que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar like no vídeo, que o like de vocês é muito importante para crescimento do meu canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo e precisam fazer diversos métodos para conseguir crescer no jogo. E deixe um comentário aí para me ajudar a ter alcance maior. assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo e estão interagindo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui.